O amor e o desejo humano, uma espada de dois gumes que enriquece e complica nossas vidas. Somos capazes de amar profundamente um ao outro, mas quando a luxúria entra em cena, alguns são levados a trair aqueles que mais amam. Assim é a história de Henry e Sofia, ambos ligados por amor, história e um casamento por mais de uma década, até que Sofia explorou o caminho proibido e arruinou sua própria vida. Fui encaminhada aqui pela minha irmã, que achou que obter opiniões de pessoas que não estão familiarizadas com minha situação, poderia me beneficiar. Sou uma mulher de 31 anos, você pode me chamar de Sofia, e meu marido Henry, que tem 33 anos, estamos casados há 10 anos e juntos há quase 13. Temos dois filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 8 anos. Henry é o único homem com quem estive antes do meu caso, enquanto Henry teve três namoradas anteriores antes de namorar comigo. Tivemos um ótimo casamento, cheio de amor, risadas e uma família abençoada. Embora nós estivéssemos casados por vários anos, nossa intimidade era completamente satisfatória para mim, e acredito que também era para Henry. Agora, a parte em que arruinei tudo. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Ada, no treino de futebol da minha filha. Ele era um pai de uma menina de 6 anos que estava jogando na liga abaixo da minha filha. Ele trabalhava de casa e podia comparecer aos treinos e jogos de futebol. Inicialmente, conversei com ele como parte de um grupo de pais enquanto estávamos na lateral assistindo nossos filhos. Essas conversas levaram a uma conversa desconfortável em que ele me disse que tinha fortes sentimentos por mim. Eu deixei claro que estava felizmente casada e que teríamos que parar de falar sobre isso. Ele recuou, enquanto eu rejeitei suas investidas. Por alguma razão, eu gostava da atenção. Eu sei que agora estava errada, mas quero ser honesta aqui e dizer o que estava sentindo. Eventualmente, ele trouxe seus sentimentos à tona novamente e perguntou se eu poderia encontrá-lo para um café em uma loja na cidade vizinha. Inicialmente, eu disse que não, mas depois decidi encontrá-lo, deixando claro que seria apenas um encontro para tomar café e nada mais. Eu sei agora que apenas conversar com ele era trair e desrespeitar totalmente meu marido e minha família, mas eu não conseguia parar. No final de nosso encontro privado, antes de irmos para o treino das nossas crianças, ele me disse que queria que eu fosse à casa dele no dia seguinte, no mesmo horário. Ele me deu um pedaço de papel com o endereço dele. Eu disse que não podia, mas com isso ele me beijou gentilmente, e tenho vergonha de dizer que não apenas o beijei de volta, como o beijei novamente quando ele se afastou. No dia seguinte, nos encontramos na casa dele e fizemos sexo. Não houve conversa ou preparação, apenas fizemos. Enquanto olhava ao redor e via fotos da bela esposa e criança dele, fiquei tão chateada comigo mesma. Também comecei a pensar em Inri e nossos filhos e comecei a chorar, dizendo a Adam que não podia fazer isso de novo. Nós nos arrumamos, vestimos nossas roupas e saímos em nossos carros para o treino. Na semana seguinte, eu evitei Adam no treino de futebol, e quando finalmente falei com ele novamente, disse que não queria mais vê-lo ou falar com ele. Com isso, ele me entregou um bilhete com o nome e endereço de um hotel na mesma cidade vizinha. Ele disse que queria que eu o encontrasse lá no dia seguinte, no nosso horário especial, mas entenderia se eu não fosse. Eu apenas disse não, não posso, e saí. Naquela noite, fiquei acordada a noite toda pensando nessa situação e como isso destruiria meu casamento e minha família se isso fosse descoberto. Mas, tola, pensei que era improvável, já que nunca nos ligamos ou enviamos mensagens de texto, e todas as nossas comunicações eram verbais ou por meio dessas notas manuscritas. Minha intenção não era ir, mas acabei cedendo e fui. Novamente, como em nosso primeiro encontro, terminou comigo chorando e dizendo a Adam que não poderíamos fazer isso novamente. Dessa vez, ele concordou comigo, mas acrescentou que nosso relacionamento era digno do risco. Nos separamos, e desta vez, ficamos afastados por um mês inteiro, sem contato, exceto por breves conversas no treino de futebol e nos jogos, enquanto conversávamos com outros pais. O mais perturbador é que, em um dos jogos, meu marido Henry e Ada acabaram conversando, não apenas conversando, mas tendo uma conversa profunda por mais de 20 minutos. Isso me fez sentir terrível, mas de alguma forma, me excitou de maneira distorcida. Avançando para o meu dia D, o dia em que meu marido descobriu meu caso, o pior dia da minha vida. Ada e eu conversamos no treino de futebol no dia anterior e concordamos que não poderíamos mais nos encontrar, pois ambos estávamos felizes em nossos casamentos e amávamos. No entanto, e aqui está onde cometi um erro muito grave, concordamos em nos encontrar uma última vez. Eu sei que algumas pessoas aqui não vão acreditar em mim, mas é a verdade. O dia D seria a nossa última vez. Eu não queria encontrar na casa de Ada, pois não suportaria ver as fotos de sua esposa e filho. Então, ofereci para que ele me encontrasse em minha casa. O plano era para ele estacionar na rua adjacente e caminhar até minha casa. Em seguida, subir até a porta lateral, onde eu o deixaria entrar. Estava chovendo levemente e ninguém estava na rua, então achei que ele o fez sem ser detectado. Levei-o ao nosso escritório em casa, no segundo andar, que tinha uma cama de hóspedes, e foi lá que nos encontramos. Quero dizer que nunca faria nada em nossa cama conjugal como fizemos na casa de Ada, pois tenho muito amor e respeito pelo meu marido. Como isso seria a nossa última vez, houve muitos abraços e beijos. Logo antes de realmente começarmos, meu marido Henry entrou na sala e ficou ao lado da cama, gravando. Não sei quanto tempo ele esteve lá antes de dizer o que diabos está acontecendo aqui. Com isso, Ada e eu rapidamente nos levantamos e nos separamos, e eu comecei a chorar, dizendo a Henry que eu sinto muito e poderia explicar tudo, explicar o quê, eu não sabia, mas na época era tudo que eu conseguia pensar em dizer. Não sei o que deu em Ada, mas ele entrou em pânico completamente e tentou passar por Henry, que estava bloqueando a porta. Henry tem mais de 1 metro e 80 e pesa quase 105 quilos, enquanto Adam tem cerca de 1 metro e 78 e pesa cerca de 75 quilos, então ele esbarrou em Inge, o que o fez cair no chão. Ele se levantou novamente e tentou avançar em direção a Inge, mas desta vez Inge deu um passo à frente e o empurrou com força. O empurrão fez com que Adam caísse de costas, atingindo uma das telas da janela e caindo para trás em um grande arbusto que temos na frente da casa. Ele não tinha roupas. Eu chorei e implorei para que Henry parasse, pois ele iria machucar Ada, e eu não queria que ele, Inge, se metesse em encrenca com a lei. Com isso, Henry apenas me lançou um olhar malicioso e desceu as escadas. Eu tinha medo de que ele fosse bater em Ada e estava tão preocupada que meu marido fosse ter problemas com a lei. Eu observei pela janela, envolvida em um cobertor, e vi que Ada ainda estava deitado no arbusto, tentando se libertar. Eu podia ver que ele estava arranhado e machucado, mas não parecia estar gravemente ferido. Henry saiu de casa segurando o celular de Ada e começou a gritar com Adam para que lhe desse a senha. Adam começou a implorar por misericórdia, suplicando a Henry para não machucá-lo e não ligar para sua esposa Kate. Henry ficou com raiva e disse a Adam para dar a maldita senha ou ele sofreria as consequências. Com isso, Adam rapidamente deu a senha, e Henry a digitou no celular. Henry então ligou para Kate e disse quem ele era, explicando que estava aqui com seu marido, Nu, que ele acabara de pegar tendo relações sexuais com sua esposa. Depois de mais algumas idas e vindas e conversas reconfortantes, ele deu a Kate o nosso endereço e encerrou a chamada. Em seguida, vi nosso vizinho indo na direção deles. Ele perguntou a Henry se estava tudo bem, e Henry disse que não, mas que ele ficaria bem. Henry agradeceu ao vizinho por ligar para ele e explicou que nos pegou no ato. Nosso vizinho disse que sabia que algo estava errado quando viu um homem se esgueirando ao redor da casa. Ele disse que, a princípio, pensou que ele estava roubando o lugar, até me ver abrir a porta e deixá-lo entrar. O vizinho disse a Henry que ele precisava chamar a polícia para relatar a situação. Ouvindo isso, Adam começou a chorar e implorar a Henry para que não o fizesse. Nesse ponto, ele ainda estava nu e começou a tremer violentamente. Gritei para Henry, pedindo que não chamasse a polícia, mas ele nos ignorou e ligou. Eles chegaram em poucos minutos. Henry e nosso vizinho encontraram o oficial na calçada, onde conversaram por vários minutos, apontando para a casa do vizinho e depois para a janela do escritório. Em seguida, eles caminharam até o arbusto, onde Adam estava encurvado, chorando. O oficial perguntou a Henry se podia pegar as roupas dele, e Henry disse que faria isso. Quando ouvi Henry abrir a porta, subi correndo às escadas, chorando e dizendo o quanto amava, mas ele nunca olhou para mim, apenas pegou as roupas e os sapatos de Adam do chão e das escadas e saiu novamente. O oficial pegou as roupas de Henry e as entregou a Adam, que as vestiu desajeitadamente. A cena foi humilhante. Adam estava hiperventilando e ainda tremia violentamente. Nesse ponto, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso e percebi que provavelmente era uma combinação de nervosismo, medo, choque e frio, já que fazia cerca de 13 graus Celsius. Fiquei na janela enquanto o oficial questionava Adam, mas eles não podiam me ver por causa das telas que temos em nossas janelas. Ele disse a Adam para se acalmar e relaxar, o que ele eventualmente fez. Adam disse que tudo era culpa dele e que ele mereceu aquilo. Ele explicou honestamente o que aconteceu e disse que avançou em Henry porque só queria sair dali. O oficial perguntou se Henry agiu defensivamente ou ofensivamente quando o empurrou, e Adam respondeu que foi defensivamente. Fiquei aliviada por Adam não ter acusado falsamente Henry. Logo, vários vizinhos se reuniram na frente de casa. O vizinho que me denunciou para Henry explicava a eles o que estava acontecendo, e eu estava tão envergonhada e só chorava mais. Agora, voltando ao policial e Adam, o oficial perguntou se ele queria prestar queixa. Adam disse que não, e que só queria ir embora e prometeu nunca mais incomodar nossa família. Após isso, Kate, esposa de Adam, chegou na frente de casa. Meu marido saiu para cumprimentá-la, e eles conversaram por um minuto ou mais. Adam correu até ela chorando e pedindo desculpas, mas ela nem quis olhar para ele. O oficial falou com ela, e eu pude ouvir fracamente ela dizendo que queria que Adam ficasse longe dela. O oficial então pediu a Adam para se afastar, e ele o fez, dando um passo para trás e parecendo traído, e então começou a chorar feio. O oficial conversou com Henry e Kate por alguns minutos e depois entrou em casa para falar comigo. Ele chamou do andar de baixo e perguntou se eu poderia descer e conversar com ele. Eu disse que sim, mas pediu um minuto para me vestir. O oficial então registrou meu depoimento. No final de nossa conversa, ele disse que meu marido solicitou que eu deixasse voluntariamente a casa. Eu disse ao oficial que não queria e que precisava conversar com meu marido. Ele disse que entendia, mas explicou que seria melhor se eu saísse pelo menos por esta noite para as coisas se acalmarem. Chorei muito. Em seguida, ele perguntou se havia alguém que eu poderia chamar. Eu disse que sim, meus pais. Coincidentemente, pouco depois que eu disse isso, ouvi a voz da minha mãe no alpendre, conversando com Henry. Quando vi o rosto dela, desmoronei e disse, mãe, me desculpa, mãe, eu realmente estraguei tudo. O oficial explicou à minha mãe que seria melhor eu ficar com ela por alguns dias, pelo menos até que as coisas se acalmassem. Depois disso, subi com ela para fazer as malas. Ela não disse nada enquanto empacotávamos, mas percebi que ela estava furiosa. Eu sabia que ela estava com raiva, envergonhada e realmente decepcionada comigo. Quando saímos lá fora, apenas o oficial estava lá, junto com vários vizinhos que ainda estavam na calçada conversando. O oficial explicou que Henry havia ido buscar as crianças na escola e que as levaria para o treino e depois para comer. Ele disse que Henry pediu que eu fechasse e trancasse a porta, e ele me ligaria em alguns dias para conversar. Quando voltei para a casa dos meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe me repreenderam por destruir meu casamento. Eu apenas disse que sentia muito e expliquei que estava determinada a reconquistar a confiança de Henry. Meu pai me disse que isso nunca ia acontecer e que eu deveria começar a me preparar para o divórcio. Com isso, comecei a chorar e minha mãe perguntou por que ele diria algo assim. Ele apenas disse, porque é a verdade. Nos dois dias seguintes, mandei mensagens e liguei para Henry, mas ele não respondeu. Então, na quarta-feira à noite, ele enviou uma mensagem dizendo que poderíamos nos encontrar no sábado de manhã em nossa casa para discutir os próximos passos. Ele também escreveu na mensagem que já havia explicado para nossos filhos o que aconteceu, então eles estavam plenamente cientes. Eu não podia acreditar que ele tinha feito isso sem mim. Pensei que eles deviam me odiar agora. Em uma mensagem separada, Henry disse que havia apresentado queixa contra a Ada e obtido uma ordem de restrição temporária de 30 dias. Eu odiei ouvir isso, pois só queria que esse pesadelo acabasse. Para piorar, o incidente foi relatado na sessão policial do jornal local. Embora o jornal não tenha dado nomes nem o número de nossa casa, deu o nome da nossa rua e estava escrito de forma que era óbvio o que aconteceu. E as pessoas sabiam por meio de fofocas, então todo mundo devia saber que era sobre nossa família. No sábado, fiquei animada e nervosa ao mesmo tempo para ver Henry novamente. Meu pai e minha mãe me levaram e ficaram no alpendre, pois Henry disse que queria que eles estivessem lá, pois não confiava em ficar sozinho comigo. Fui abraçá-lo e ele simplesmente levantou as mãos, me afastando. Sentamos e ele me entregou os papéis de separação. Desabei em lágrimas e implorei, por favor, não faça isso. Pedi perdão e disse que o amava, que amava só ele. Ele apenas disse, não, você não me ama, e começou a explicar os papéis como uma máquina e uma missão. Continuei implorando para ter um momento para conversar sobre o que aconteceu, mas ele continuou explicando como seria a separação. Ele disse que eu poderia voltar, mas ficaria no escritório, exatamente como eu o deixei. Então, ele disse que dividiria nossas contas bancárias pela metade e que dividiríamos o valor da casa se ela fosse vendida, mas explicou que queria que eu renunciasse a qualquer direito sobre sua conta de aposentadoria. Ele continuou explicando que, a partir do próximo mês, eu deveria contribuir com 35% das nossas despesas, incluindo hipoteca, seguros, utilitários, pagamentos do carro, comida, etc., o que seriam cerca de 2.300 dólares por mês. Como eu não tinha emprego, teria que pagar a partir da minha metade das economias. Ele explicou que tudo isso estava detalhado no acordo de separação e que eu precisava de um advogado para revisá-lo. Eu disse que não queria um advogado, só queria conversar sobre nós. Ele calmamente, mas firmemente, disse que não havia nada a discutir e que queria se separar oficialmente de mim. Ele explicou que só falaria comigo em questões relacionadas às crianças ou quando as crianças estivessem conversando conosco. Disse que ignoraria qualquer outra coisa que eu dissesse. Chorei e perguntei se ele estava realmente me divorciando, e ele disse, agora, esse é o meu plano. Disse a ele que não poderia viver sem ele e que lutaria com todas as minhas forças para tê-lo de volta. Ele reagiu de uma maneira que eu não esperava, olhou para mim com desgosto e começou a rir alto. Então, chamou meus pais para entrar e ligou para os pais dele no viva voz, explicando tudo que acabara de me dizer para os dois conjuntos de pais. Foi tão frio, parecia uma reunião de negócios. Para mim, foi uma tortura. Só pedi desculpas a Ingrid e aos nossos pais e disse que lutaria para salvar meu marido e minha família. Tudo isso aconteceu esta manhã, e agora estou aqui no escritório escrevendo este post às duas da manhã, pois não consigo dormir. Conversando com minha irmã mais cedo, ela me deu um ótimo conselho e disse que eu deveria compartilhar minha história online para ver se os leitores poderiam oferecer algumas sugestões adicionais que pudessem ser úteis. Então, aqui estou eu. O que devo fazer? Será que estraguei meu casamento irreparavelmente? Existe alguma chance de recuperar a bela vida que destruiu ou ela se foi para sempre? Todas as respostas, mesmo as negativas, são bem-vindas. No momento, sinto-me como uma excluída sem ninguém a quem recorrer. Minha irmã tem sido ótima, embora também esteja desapontada comigo. Muita coisa aconteceu na minha vida desde a minha última atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos que responderam ao meu post original. Ler todas as respostas me ajudou a continuar, mesmo que muitas tenham sido muito críticas em relação às minhas ações. Posso dizer, com base na minha experiência, que nem todas as histórias têm um final feliz. Na verdade, alguns finais são simplesmente terríveis. Henry e eu estamos agora divorciados. Eu me emociono só de digitar essas palavras e ainda não consigo acreditar. É como um pesadelo. Se você se lembra do meu post original, meu marido e eu voltamos a morar juntos em nossa casa, mesmo estando legalmente separados. As coisas estavam frias entre nós no primeiro mês, mas depois ele começou a se aproximar, conversando mais comigo e até rindo e brincando comigo e as crianças. Eu estava me sentindo bem em relação ao nosso progresso e estava confiante de que ainda poderíamos nos reconciliar, mas apenas se continuássemos no caminho certo. Então, do nada, quatro meses após nossa separação, Henry disse que queria falar comigo sozinho, sem as crianças. Pensei que seria uma conversa sobre nós, dando o próximo passo rumo à reconciliação, mas em vez disso, ele me disse que queria o divórcio. Fiquei completamente arrasada. Eu sei que todas as esposas que fizeram o que eu fiz usam esse termo muitas vezes nestes posts, mas posso dizer que realmente estava. Henry explicou que, embora sempre se importasse profundamente comigo como mãe de seus dois lindos filhos, o amor, a paixão e a confiança que ele tinha por mim desapareceram. Tentei de tudo para mudar sua mente, mas ele já tinha decidido. Desabei e nos abraçamos, mas pude sentir que não era um abraço de marido e mulher, era mais como o de dois amigos. Como já estávamos separados há quase quatro meses e já havíamos concordado com a divisão de bens e guarda no acordo de separação, o divórcio foi rápido e finalizado em fevereiro deste ano. Henry foi justo comigo, comprou minha parte de patrimônio em nossa casa e até me deu mais 10 mil dólares, pois queria garantir que eu conseguisse manter um bom lar para nossos filhos. Mesmo tendo uma boa quantia de dinheiro do divórcio, não era o suficiente para comprar uma casa nem para viver pelo resto da minha vida, então acabei arranjando um emprego em uma nova franquia fast food logo ali na rua da escola das nossas crianças. Conheço a mulher que é dona da franquia, então entrei em contato com ela sobre trabalhar lá, e ela me contratou na hora. Contrariamente ao que você possa pensar, eu adoro trabalhar lá. A proprietária é muito simpática e compreensiva, meus colegas de trabalho são ótimos e nossos clientes são super amigáveis. Até desejei ter conseguido um emprego enquanto estava casada, talvez as coisas não teriam acabado como acabaram. Como diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo, ou algo assim. Enfim, não posso mudar o passado. Prepare-se para a próxima parte. Quanto a Ingrid, um mês após nosso divórcio ser finalizado, ele anunciou para sua família e amigos que ele e Kate oficialmente estavam em um relacionamento. Não só isso, eles esperavam um filho em agosto. Acabei descobrindo através dos meus filhos, que estavam animados por terem dois novos irmãos, o bebê que estava a caminho e a filha de Kate. Essa notícia me destruiu completamente. Eu simplesmente não conseguia acreditar que Enri faria isso e não me contaria sobre isso pessoalmente. É óbvio que Enri e Kate estavam se vendo enquanto estávamos separados. Na verdade, o boato é que eles começaram o relacionamento logo após o dia D. Nós vivemos em um estado sem culpa, então não importa de qualquer maneira. Diferentemente de Enri e eu, Kate decidiu se divorciar de Ada imediatamente, já que a casa em que eles estavam morando havia sido presenteada a ela e eles aparentemente tinham uma poupança limitada. Seu divórcio foi finalizado meses antes do nosso. Quanto a Ada, é uma história triste. Ele ficou muito abalado com o divórcio e, no Halloween do ano passado, foi pego por dirigir sob efeito de álcool. Aparentemente, essa foi a segunda infração desse tipo para ele. Kate usou isso para conseguir a guarda total de sua filha, e agora ele só tem visitas supervisionadas, que ocorrem na casa dos pais de Kate, já que Enri e Kate não querem vê-lo. Além disso, Adam tem um medo mortal de Enri, e eu descobri isso através de fofocas, mas não precisava, pois lembro do dia D e de como tudo aconteceu. Acho sujo e cruel da parte de Kate fazer isso com o pai de seu filho, mesmo que ela possa odiá-lo. Mas eu entendo porque ela fez o que fez. Kate e sua filha agora estão morando com Enri e meus filhos em minha casa. Claro, já não é mais minha casa, mas eu ainda penso assim. Toda essa situação realmente me deprime, então tento não pensar nisso, mas ainda o faço quase a cada minuto do dia. Tento convencer a mim mesma que toda essa coisa com Kate é apenas uma fase para Enri, assim como passei com Adam. Kate é bonita e jovem, tem 26 anos, então ela é como um novo brinquedo para Enri, já que foram colocados juntos em circunstâncias estressantes. Não acredito que o amor dele seja genuíno. Ainda aguardo esperanças de que um dia Enri e eu nos reuniremos, mas desejo a ele e a Kate o melhor. Fui aconselhada de que meu contato com Enri será ainda mais limitado, pois ele me informou que só falaremos sobre nossos filhos por e-mail a partir desta quarta-feira. Enri disse que Kate tem se comunicado com Adam dessa maneira e que ele quer fazer o mesmo comigo. Ouvir isso de forma tão direta me magoou ainda mais. Sei que Kate teve que influenciá-lo nisso, pois ele nunca me cortaria assim. Quanto a mim, tenho passado a maior parte do meu tempo recentemente decorando meu novo apartamento e tornando-o um lugar confortável para meus filhos. Tenho apenas dois quartos, então as coisas estão um pouco apertadas, mas estamos nos ajustando. Gostaria de poder voltar atrás e mudar o passado, mas não posso, então agora estou seguindo em frente um passo de bebê de cada vez. É assim que as coisas estão comigo hoje. Obrigada por ouvir minha história. Isto nos leva ao fim desta história. Henry lidou com essa situação da melhor forma possível. Se divorciar de Sophia foi a melhor opção. Sophia disse ter muito respeito pelo marido, mas o desrespeitou cruelmente o traindo em sua própria casa. Ela disse que trair foi um erro e sentiu tão mal por trair o marido, mas ela o traiu não uma, mas sim três vezes. Essa mulher não merece perdão e estava em delírio se acreditava que conseguiria salvar o casamento que ela mesmo destruiu. Nem toda história tem um final feliz, mas esta certamente tem. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí Se inscreva no canal.